E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Ice Scream 3, é isso aí, será que é hoje que eu vou conseguir vencer o Rod? Já tô gente, querendo jogar o Ice Scream 4 né, mas eu tenho que zerar o 3 primeiro né galera E um inscrito me deu uma dica, vou colocar ele aí gente, que eu tenho que esperar o homem terminar de falar galera, a mensagem E eu tenho que esperar um pouco mais pra ele me dar o desafio da motocicleta Então vamos ver né gente, se eu vou conseguir fazer esse desafio da motocicleta que eu quero muito tentar fazer hoje E bora ver se eu vou conseguir galera, vamos lá olha Vou pegar o negócio e já vou jogar aqui perto, cadê você? Aqui ó, chavinha gente, pega aqui a chavinha, peguei Então vamos colocar aqui galera ó, botei, vamos pular a intro né gente, que eu não quero saber da intro, beleza Já vou pegar o Stling e vou matar o Rod né, se ele aparecer é claro né, ah não, tenho que me esconder né galera Tá, tem que se esconder, esperar o showzinho do Rod né gente Beleza galera, acabou aqui a intro do Rod, então vamos lá né, eu vou pegar aqui galera ó, a arma Beleza, peguei a arma, eu já vou atirar aqui ó, atirei, cadê o Rod, que eu não tô vendo ele? Beleza, eu acho que ele não tá aqui né galera, deixa eu ver se ele, ele tá aqui, ele tá aqui ó Ai Deus amado, pega o Stling, vem cá Rod, vem cá, vem cá, toma na cara, toma na cara de novo pra prender Tá beleza, vamos pegar aqui o mato, ok, tá vamos vir aqui gente, fecha, vamos colocar aqui, pra onde é que eu tenho aqui galera Nem sei pra onde é que eu tenho aqui, é shopping né, shopping, shopping, shopping Galera, a primeira coisa que eu vou fazer né, pegar a pá né gente, onde é que é a saída desse negócio? É aqui né, beleza, tá eu vou pegar a pá pra gente cavar os buracos né galera, então vamos lá Vamos subir, pegar a pazinha que tá aqui em cima E aí gente, depois eu vou ter que encontrar a ferramenta no trem né galera, aquela ferramenta que fica no trem Tá, bora lá, vamos vir aqui rapidão, vir aqui abrir o negócio Pra quem não viu os outros vídeos de Assassin's Creed 3, vai lá ver né gente, tem muito vídeo aqui no canal Tá beleza ó, pazinha, eu ainda não sei como é que eu pego o peixe dourado né gente, então vamos deixar de pá depois Tá, vamos passar aqui, beleza, passei, já temos a pá, né, cadê o Roger? Roger, ele tá ali ó, ele tá ali o Roger, beleza Roger, tudo beleza? Tudo tranquilo cara Tá, vamos vazar aqui gente, vamos embora né, ele tá ali em cima na dele, bora entrar aqui e já vamos pro acampamento né gente, beleza Vamos ver se eu vou ter sorte né, de encontrar logo de primeiro negócio né gente, vamos lá Porque aqui é questão de sorte né gente, ó, vamos ver ó, nada aqui, aqui não tem nada Tá, onde é que estão os buracos aqui? Tá, aqui tem um buraco, nadinho de nada também, eita gente Essa parte dos buracos aqui não é fácil pra ninguém viu, essa parte dos buracos aqui é meio chatinho Tá, aqui não tem nada, aqui, aqui tem o que? Tá, a musiquinha parou hein, cadê o Roger? Ele me viu hein, ele me viu Quando começa essa risadinha de Roger é porque ele me viu, aí gente, quando começa essa risadinha Eu tô ligado, falei ó, falei? Ele tinha me visto Tá, aqui não tem nada, aqui tem um buraco, não, aqui não tem buraco Tá galera, vamos lá ó, aqui tem um ó, vamos ver se tem nada aqui gente Toma na cara, tá, toma aí Roger pra aprender, vamos ver se eu acho aqui gente, olha, aqui eu já olhei Acho que eu deixei passar algum buraco em aqui ó, esse buraco aqui eu deixei passar Não, tem nada nesse buraco, tem nada aqui, 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 nada de nada gente Tá, o Roger tá ali de boassa, vamos ver aqui, aqui, nada, gente, tô desistindo já desse negócio Galera, não tô encontrando o negócio, gente, onde é que tá? Aqui ó, aqui tem um buraco, meu Deus do céu Gente, olha, tem uma menina escondida aqui, olha Como você estava pensando, tá, como você estava pensando em pular com a van em movimento Gente, qual o nome dela galera, qual o nome dessa menina? O nome dela é Liz, né gente, e ela foi a menina do segundo que a gente deixou ela pra trás A verdade é que seu irmão Charlie pulou sem problemas e eu pensei que você não se importaria também É o que você deveria ter feito também, mas é claro, como você é uma garota física, porque é a única que eu vou escapar Sai, 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 sai Ai gente, ela falou que eu sou um bruto, como assim? Tá, galera, eu encontrei uma coisa nova Coisa? Ela tá escondida do Rod, galera, nos arbustos Tá, vamos lá gente, vamos vir aqui ó Peraí Eu vou tentar falar com ela, galera, ó Eu vou tentar falar com ela de novo aqui, galera, ó Rod, não vem pra cá, por favor, cara, ó Ai meu Deus do céu Vai gente, eu vou colocar o 2 Vai, vai, vai Toma Rod, toma Gente Ai ó, olha, ele vai falar aqui, ó, ele vai falar aqui Tá, vai, 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 vai Ó, ele vai, ele vai coisar Toma Rod Ai, gente, eu não vou conseguir fazer porque o Rod tá aqui do meu lado Eu preciso ir pra longe do Rod Galera, o Rod tá muito perto aqui Eu não vou conseguir falar com ela porque ele não tá deixando Tá, peraí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer Eu vou tentar ir pra longe aqui, chamar ele mais pra longe Onde foi que eu não olhei? Tá vindo se arrastando Tá, gente, vamos ver, ó Aqui eu já olhei Galera, coloca aí onde é que fica esse mapa Porque vocês falaram que tem um mapa Mas vocês não disseram onde é que fica o mapa Aí dificulta um pouco, né, gente? Como é que eu vou saber onde é que fica o mapa? Não sei, galera, onde é que tá o mapa do negócio que eu preciso Onde tá vindo aqui? Malvadão, Rod, toma Toma, Rod Beleza, vamos lá, galera Vamos tentar aproveitar que ele tá longe E vamos tentar falar com a Liz ali, galera Vamos ver se ela falou alguma coisa pra mim Vem, Liz, fala aí alguma coisa, ó Beleza Vamos esperar ela falar ali, gente Ele tava falando como você estava pensando em pular da van em movimento Eu vou... Qual é, gente? Aqui é... Tá, é a primeira, né? Tá Ela vai perguntar onde é que ele tá Beleza Vai, menina, vamos rápido Vai, vai É, gente Ah... Eu me importo mais do que você, uma garota Tá, gente, é... Será se é a primeira? Vamos fingir que ele tá mal, que ela vai junto Tá, bora ver Ué? Gente, qual é? Mano, qual é a certa? Gente, eu não sei qual é a certa Ele tá vindo pra cá, Rod Aí, gente, o Rod tá vindo pra cá, eu acho, hein Acho que ele tá vindo pra cá Vai, vai, primeiro, primeiro Tá, vai, vai, vai Ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Aí, gente, ele tá vindo Vai, menina Tá, é... O primeiro não é Tá, será se é a terceira, gente? Vamos ver Ó Os outros estão bem? Mike é o único que está enjaulado agora Quando ele viu que ele te capturou Ficou muito zangado e confrontou o Rod Sem pensar duas vezes Não, o Mike foi venenado E agora ele é gordo e enjaulado Tá, eu vou colocar a segunda Gente, ela vai querer ajudar Ela vai... Olha, ela que fofo Tá É, e eu te salvei na outra vez Nem me agradeça Tá, vamos colocar Ela não quer não, gente A menina... Vamos, menina Ela não quis não, galera Meu Deus, gente A menina não quis Essa menina é medrosa Todo mundo aqui nessa série É medrosa, gente? Porque o menino lá não quis ir Essa menina também não quis ir É tudo medroso, gente Não é possível Temos que ficar... Fazer... O que temos que fazer é ficar junto Siga minha tavan para escapar Ó, vamos colocar a terceira Tá Agora ela vai, gente Ela vai A Liz tá indo junto comigo, galera Olha Olha a Liz escondidinha no arbusto, gente Graças a Deus Eu consegui Eu convenci a Liz, gente Ela tá aqui Ela tá vindo, hein Ela tá vindo Acho que ela não agacha, né? Acho que ela não agacha, galera Então vamos ter que chamar ela por aqui, olha Porque acho que ela não agacha, gente A Liz, ela não consegue agachar Vem, Liz Rápido, minha filha Tem que ser rápido aqui, entendeu? Tá, eu não sei onde é que tá o Rod, gente Vamos ter cuidado também Porque eu não sei onde é que ele tá, né? Vamos ver aqui Eita, ele tá ali, ó Ele tá... Ui, ele me viu, gente Eu sabia que ele ia me ver Acho que ela não tô... Meu Deus Sai daqui, capeta Gente, ele não me larga Que bicho chato, insuportável Tá, vamos lá, gente Vamos tentar chamar ele pra cá Vem, Rose Vem Vem cá, cara Pode vir, ó Aqui, ó Eu tô aqui, eu tô aqui Vem cá, capeta Eu tô aqui Tá, bora lá Agora eu vou dar uma volta nele Aqui um drible, né? Consegui, galera Eu acho que eu consegui despistar o Roger Acho que eu consegui, ó A Liz e o outro tão aqui, gente Olha, ah não É só ela que tá aqui Eu tenho que reunir os dois, gente Eu acho que eu tenho que reunir os dois, hein Não, olha A Liz tá aqui, ó Gente, bem escondidinha aqui Beleza, vamos lá, galera Eu vou procurar a ferramenta Tomara que a ferramenta esteja ali, olha Porque é bem fácil aí de pegar a ferramenta Tá vindo o Roger Vem, Roger Pode vir em cara Ó, tá aqui Tá aqui Toma, trouxa Tá, galera Vamos ver se a ferramenta tá aqui, né Às vezes ela fica aqui Não, aqui, ó Vamos ver se ela tá aqui Aqui a ferramenta Beleza Tá, a ferramenta tá aqui Deixa eu ver Ele não tá vindo, vamos lá Vamos pegar a ferramenta, ó Pega, pega Peguei Tá, agora vamos lá Ui, ele tá aqui Ele tá aqui Vem, Roger Vem Toma, Roger Não é cara, Roger Beleza, gente Vamos lá pegar a motocicleta E aí eu já vou testar a dica Que o escrito deu, né, galera De esperar mais tempo Vamos ver se eu vou conseguir, né, galera Fazer a fase da motocicleta, né Que tem que esperar Não sei, gente Vamos ver, né, se eu consigo Ai, meu Deus Será se eu vou conseguir, galera Fazer o negócio Não sei Vamos lá, ó É shopping Não tô ouvindo nem música, hein Isso aqui tá estranho Cadê o Roger Porque sempre tem a musiquinha Tá, vamos lá, galera Olha, vamos pegar aqui, olha Peguei, beleza Tá, agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que levar a moto comigo, né Até lá embaixo Não tô vendo o Roger Vamos correr, então, galera Estranho, né Não tô vendo ele em canto nenhum, galera Tá tudo Ó, Roger Que a gente vai lá no negócio do homem lá, né, gente Vamos ver se eu consigo Tá, bora Rápido, ó Vamos descer aqui Ele tá vindo, galera Tá vindo, Roger Eu acho que a gente consegue Acho que a gente consegue Vamos lá Vamos descer Desce, desce, desce Desce Eita, ele me viu Como isso é possível? Tá, ó Ele vai me perder de vista, né, ó Vamos pra cá, ó Beleza Tá, vamos ligar aqui o negócio Ó, ó Tá, beleza Liguei aqui pro cara lá, gente Vamos, meu filho É pior que é muito difícil, gente Tá Ele vai falar O seguinte, gente Ele vai falar Que não vai chamar a polícia, né Esse demônio Ele vai falar Que não vai chamar a polícia Tá Tá, ó Olha, gente Ele quer entretenimento Olha aqui, olha Tá, eu quero falar com você Eu quero falar com você Eu quero falar com você Tá Ai, gente É verdade Tem que clicar de novo Tá, beleza Vamos lá então, olha Tá Mas eu falei que eu quero Tá, ó Preparado? Pronto? Vai Pronto pra quê, meu filho? Pronto pra quê? Tem que botar aqui a moto? Tá, e agora Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Gente, eu não entendi O que é que eu tenho que fazer? Galera, eu não entendi? Aí ele tá vindo O Roger tá vindo Gente Galera, eu não entendi Eu tenho que ir Ah, eu entendi Eu tenho que seguir todos os cantos Pera aí, gente Como é que eu vou fazer isso com o Roger, gente? Como é que eu Eu consigo Pera aí Ai, meu Deus do céu Calma Sai da moto, sai da moto Sai da moto Ai, não vai dar não, gente Não vai dar não, entendeu? Galera, pera aí Ai, gente Como é que eu vou fazer isso? Ó, gente Vamos clicar de novo então, né? Vocês falaram que eu tenho que clicar de novo, ó Vamos lá Vai, 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 vai Vai Vai, vai, querido Vai, vai Ai, não é possível, gente Eu sou muito ruim de moto Eu sou muito ruim, galera Eu sou muito ruim Ui, eu sou muito ruim de moto, galera Meu Deus do céu Eu sou muito ruim, gente Não é possível isso Não é possível, galera Eu sou muito ruim com a moto Eu não consigo fazer É isso que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que ir assim, galera Olha Acho que é, hein Ai, meu Deus do céu Eu não sei Tá, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá Eu acho que é isso, hein, galera Acho que é isso Tá, eu tenho que ir andando com a moto, ó Próximo ponto é aqui Vai Ai, galera Eu errei, eu errei, errei Como é que faz aqui, meu filho? Poxa, gente Eu buguei aqui a moto Não vai Ai, meu Deus do céu Eu sou muito ruim de moto, gente Eu nunca vou conseguir Uma carteira de habilitação, gente Porque eu sou muito ruim de moto Como que pode? Meu Deus Eu sou muito ruim de moto, gente Não é possível isso Não é possível Não é possível Não é possível que eu seja Um morro assim de moto Mano, eu sou muito ruim A moto não sai do lugar Essa marmota Vamos lá, gente Vamos colocar de novo Não é possível Como é que alguém consegue Passar disso aqui, gente? Não, não tem como Não tem como Tá, bora lá Vai Vai, 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 vai Beleza, consegui Ai, que ódio Não deu, gente Não deu Eu vou ter que tentar de novo, então Né? A vida, né, Lucas Tentar de novo Ele tá vindo, eu acho Eu acho que o Rod está vindo pra cá, galera Mas vamos lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Começa, começa, Lucas Agora eu vou conseguir ela, galera Me respeita Tá, consegui uma Eu vou... Se o Rod aparecer, eu vou matar ele, gente Eu acabo com a raça do Rod aqui Se não aparecer Vamos lá, gente Vai, Lucas Vai, 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 vai O Rod tá ali, gente Espero que ele não me veja, né? Tá, vai, vai Agora vira aqui Ai, não deu Não deu Eu acho que o Rod tá vindo, hein? Eu acho que o Rod tá vindo Pra cá Ai, Rod, não, gente Como eu vou conseguir? Gente, não é possível Não é possível Não é possível Gente, como é que eu vou conseguir Passar disso aqui Se o Rod fica no shopping? Como que eu vou passar disso aqui Se o Rod, ele fica perambulando Pelo shopping Ele fica andando pra lá e pra cá Como é que eu vou passar Na frente dele com a moto Se ele me mata? Eu acho que o único jeito É se eu, galera É se eu matar ele, né? E aproveitar o tempo Que ele tá morto Pra fazer a fase Eu acho que é isso Mas hoje, galera Fizemos muita coisa, hein? Andamos de moto Conseguimos encontrar a Liz, né, gente? Coloca aí, gente Mais dicas E deixa o like E se inscreva no canal também Ativa o sininho E tchau Eu tô sentindo que eu tô cada vez mais perto De vencer o Roger, galera E comenta aí Deixa eu ver Moto Comenta aí, moto Vamos ver quem tá assistindo o vídeo Até aqui, galera Comenta aí